Eu quero fazer a reação análise de Atleta do Ano Remix e não sai nunca! Ô Renan! Ô Renan! Pô Renan! Solta lá no negócio, Renan! Que isso, Renan? Fala, galera! Então, ontem fiz a reação análise de Fortaleza do Cacife Clandestino, vocês gostaram bastante. Então eu vim aqui de novo fazer reação análise. E hoje a reação análise é do remix de Atleta do Ano. Meu, quem me conhece sabe que eu amo o Atleta do Ano. Amo o Malberto Sávia 9, então, meu... Tô esperando muito o Atleta do Ano Remix, tá? Prometendo demais! E ainda não saiu, o Renan tá dizendo que tá renderizando. Eu, como uma boa fã, tô aqui aguardando com a câmera preparada já pra fazer a reação análise pra vocês. O Mind disse que tá pra sair o clipe e eu tô aqui, ó. Só atualizando. Não aguardo. Gente, cadê? Socorro, meu coração tá até batendo mais rápido. Saiu, saiu. Foi! Olha, é tudo slow motion. Meu Deus! Olha o Conegg. Vai ficar apagado. Vai ficar apagado. Vai ficar mais o trem bala não para, tentaram me tirar. Eu largo do soco na cara, canelada, Danderson. Sei, bloco, sete irmãos. Vejo o topo dessa merda e nem tirei o pé do chão. Bob é 7 a 9. Nossa, é 7 a 1 sem salemão. Nossa, é 7 a 1, então faça a reação, Galvão. Que é bloco, maré, carnaval. Igual a Marta, melhor que esses caras. Tudo bem que é funeral. Dropamos medalha de ouro. Enquanto os máximos medalha de honrar o mérito. Gente, totalmente diferente. Eles ainda são gandula no pretérito. Nossa. Muita o BK. Como você se sente vendo um preto em ascensão. Os X9 conversarão. Nós segue passarinho, já que eles não passarão. Pediram para eu não comentar. Já fiz dread e estou rimando pra caralho só para imitar o BK. Nossa, imitar o BK. Mas joguei tanto esse ano que impossível era os caras não convocar. E joga sensação. Joga sensacional. Socorro, mano. Aviso para os rival. Firmar a bunda que lá vai pau. Olha o Cezão. Olha o blusado em 13 do Gustavo. Touch. Thank you so much. Batizado o Cezar. Nome de imperador. Me mantém pé na dor. Sonho em ter um milhão. Em ter de milhão. Em ter um milhão de vilão. Um em um milhão. Venha destaque. Dois milhões querendo jogar na TAC. Na terra onde nascem os craques. Dois reais numa pedra de craque. Todos querem o pódio, mas só pode... Olha o 13. Está ali também, não. Tinha visto. Ninguém lembra de quem ficou em segundo. Tá bom? Só não se esqueça de ver. Está com a blusa do Supreme, eu não vi. No eterno retorno, tirei seu sono. No caixão de terno, pelado no trono. Eu tô cagando. Só pra lembrar que essa briga já tem dono. Meus amigos correm, eles são... Atletas do ano. Meus inimigos falam, só se fodem. Eles são... Atletas do ano. Conservaram essa parte, gostei. Quanto eu venço, mas vencer. Eu vejo o tempo passando. Meu olho com o segmento não se perder. Eu vejo as coisas mudando. Você travado no mesmo proceder. Eu sou atleta do ano. Não corre de não me foder. Eu vejo os bicos chorando. Enquanto eu trecho os meus vencer. Esse é o flow de pão de verdadeiro, o som de placa. Olha o BK. Olha o BK. O BK. Esse é o flow de pão de verdadeiro, o som de placa. Placa. E... No mundo onde quem não gosta. É uma questão de mostrar do que quem gosta. Então entrei em campo, eu dominei a bola. Meu voo são minhas linhas na sua memória. No mundo onde os campeões se perdem. No mundo onde os peões se medem. Se marcam, se matam. Sai mais um de campo, contundido na maca do legista. Os meninos são jogados no sereno. As meninas jogadoras vão serena. Com desculpas, clima não vai serenar, tá? Armas cantam na sua janela serena. Descondido me reconhece, empresário me reconhece. Um correria só de olhar no olho e reconhece o outro. Mundo de aliança, acrescentei um elo. No futuro, meu filho vai estar pra mim. Voça ainda pro Marcelo. Ei, sem deixar vestígio, eu clareio a visão. Meu ô nego, vice, expansão, sem reabilitação. E aí, eu faço notas. Eu gasto notas, trato. Ainda te dou umas notas, já pra loja. Nossa. E te vendo a visãozinha nova. Um criminoso, fluiu, jogo no meio de campo. Minhas reservas esquentam no banco. Tudo do jeito que eu sempre quis. Eu que tenho os cartões, ela me chama de juiz. Só um time, só um lado. Isso não é um jogo de dados. O universo a meu favor, vão até te dizer que eu ganhei roubado. Pode até se dizer que eu ganhei roubado. Pode até se dizer... Fora Temer também, é o creme de zen. Não me convidaram, mas entrei tremem. Se o tema na resenha... Pode ver bem, que a ceia causa inveja. Eu sei que pra voltar, dez anos atrás, dez minutos. E se voltar despreocupado, ficarei com tudo. E todos, pra cor sem postura. De longe deixo, natureza cuida. Aprovação, oposição, que se foda. MCs, pobres ou ricos. Na arte do rap, chove Romero Brito. Com fã de hip hop, não. Tipo xixo, que fez dinheiro pra caralho. Bom saber, se um dia eu precisar, vou roubar de você. Nada pessoal, assim é meu Olimpo. Como um Deus me sinto, só de tá vivo. Longe disso, sigilo, camorra. Skills do Pay The Pills, ou morra. Virando piada, vai se dar bem na zorra. Paula Lavine, contrate essa porra. Minha meta é virar mito, e não meme. Do causa lama, do Mac ou Rene. Daquele jeitão anormal pra PTM. Se clone na rima, quem diga Supreme. Eu sou o atleta do ano. Juntei todas as peças, agora é muito forte. Cada vez menos acostumada a contar com a sorte. Garrafas de whisky já não saem do meu corte. Eu vou ser grande igual garrinche, depois morrer de cirrose. Tipo de tipo, só jogador caro. Só que eu bebo fora e dentro do trabalho. Acelerando o passo, valorizando o passo. Então passa e vesti a 7,9 e fui pro ataque. Qualquer dinheiro que me der é pouco. Caramba, acelera e me passa porra da grana. Que agora eu tô no gramado e tirei o pé da lama. Fudendo com o jogo e ainda nem fiz minha vingança. Pode dar seus deixame que é a sua cara. Fique servindo pro problema, eu tô na mesma casa. Com a minha roupa cara, com a minha vida cara. E vocês só vão me ver no chão se eu levar bala. Acabou? Acabou. Seis minutos e meio. Fodas. Meu Deus do céu. Mano, eu vou falar já de primeira impressão. Não vou escutar de novo não, que eu quero soltar esse vídeo logo. Então é o seguinte. Gostei demais de todas as partes. Na parte do Feben teve uma parte que ele falou fãs de hip hop e não de buchicho. E não quero virar meme, eu quero virar mito. Acho que é alguma coisa assim. Muito bom. Cezão. Mandou muito, mandou muito, muito uma retada, velho. Frase do Jonga, mano. Aviso pros meu rival. Firma a bunda que ela vai bala. Ficou demais, mano. Só pra provar que eu não tô assistindo pela segunda vez. Olha só aqui o horário. Foi uma das primeiras pessoas a clicar, de tanto que eu atualizei. Aí tá aqui, ó, a notificação, ó. 20 e 29. 22 e 29. Nada de... Você está totalmente perdoado pela demora. Mano, eu tô esperando isso há muito tempo. Eu tava de dia quando eu tava esperando. Agora, ó, já tá de noite, tudo fechado. Eu tô... Tô pasmo. Ficou muito bom. Nossa, mano, eu sou muito fã de atleta do ano. Então, né, nada a declarar. Mas, mano, todas as partes muito pesadas da som. O instrumental continua o mesmo, né? O mesmo beat do outro atleta do ano, que eu amo muito. E, meu, tá muito bom. Nenhum verso jogado fora. Ficou pesado de verdade. Seis minutos e meio. De... Mano, só peso. Só peso. Tá muito bom. Agora eu vou fazer a minha meta de compartilhar aqui com todo mundo, né? Vou postar aqui, ó. No Facebook. Colocar um amém. Aí. Meu. Ficou muito bom o vídeo. Ficou muito, muito bom. A direção lá foi pelo... Não lembro o nome do cara, mas muito parabéns. Eu sei que ele é japonesinho e a foto do perfil dele é assim, um olho puxado. Enfim, a edição pelo Renan. Muito bom, Mind. Você sempre manda muito. Parabéns a todos os envolvidos em questão de look, lugar. Tudo, tudo, tudo. Muito bom. E a galera tá portando uns panos chiquem. High, Supreme. Os panos do Gustavo 13. Gustavo 13. Os panos do Gustavo 13. Ó, é Rafael Amaro que fez a direção, fez a câmera. Parabéns para a mixagem e masterização de César Pierre. Que eu acho que foi isso que o... Que o Renan não conseguiu fazer, né? Que daí ele mandou pro... Pra esse cara. E por isso que deu todo esse atraso, enfim. Atraso mais que perdoado. Ficou demais. Parabéns, galera. E é isso aí. Espero que tenham gostado. É nóis. Até o próximo vídeo. Ei.